Pessoal, vocês sabem que os casos de depressão, ansiedade e estresse está matando muita gente aí antecipadamente, né? É uma dor terrível que muitas vezes não se encontra uma solução. Mas existe um remédio chamado Captril, isso mesmo, ele é um remédio natural, 100% natural, tá? Ele foi aprovado pela Anvisa, testado e comprovado em muitos países. Ele utiliza somente uma cápsula por dia, que tem feito maravilha para regular o sono, trazer bem-estar e prevenir a depressão. Isso mesmo, ele tem sido, assim, campeão de venda, considerado o melhor remédio natural para a depressão. E o que acontece? Ele não tem efeitos colaterais, né? Ele é fácil de utilizar porque é somente uma vez por dia. Ele tem componentes essenciais para prevenir a depressão. Só que ele não é vendido em farmácia, tá? Ele é vendido somente no site oficial dele. Se você comprar em farmácia, mercado livre ou LX, pode ser falsificado. E outra coisa que é maravilhoso, que me decidiu fazer comprar esse remédio, é que ele tem 30 dias de garantia. O produtor dele, o fabricante, tem tanta confiança no produto que ele fez, que ele devolve o seu dinheiro se você não gostar em 30 dias, tá? Então, o que ele faz, né? Para que ele serve? Para bom humor, né? Aumentar o bom humor, insônia, depressão, estresse, ansiedade, ele aumenta a serotonina, tá? E traz uma sensação de paz e relaxamento. O remédio é sensacional. Eu indico para todo mundo, eu vim aqui falar dele. Não mostrei meu rosto, mas eu vim aqui falar dele porque ele é maravilhoso, gente. Nos próximos vídeos, eu vou falar mais para vocês desse remédio. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do site. Olá, pessoal. Eu sou a Renata e estou passando aqui para falar para vocês do CapTrio. E o que o CapTrio promete? Ele promete ajudar na melhora do sono, da insônia, melhoras no humor, na ansiedade, a redução da ansiedade. E o que eu vim falar para vocês? Faz dois meses que eu estou tomando CapTrio. E assim, eu posso dizer que o meu humor, minha gente, melhorou muito, muito, muito. Eu não tenho nem como expressar o quanto CapTrio me ajudou com relação ao meu humor. Só que assim, não é milagre. Então, nós precisamos continuar o tratamento porque faz apenas dois meses e eu vou continuar o tratamento para mim receber melhor os resultados, né? Então, eu usei e super recomendo usar CapTrio. Tenho certeza que CapTrio foi significativo nessa recuperação que eu estou passando, minha ansiedade. E por último, gostaria de dizer que nenhum efeito colateral eu tive com CapTrio. Nenhum tipo de efeito. Nada de emagrecer, nada de engordar, nada disso, nada daquilo. CapTrio é um remédio 100% natural que vai atuar sobre o seu corpo, sobre a questão de estresse, de ansiedade, de insônia e apenas isso. Eu super recomendo se você está passando por problemas, assim como eu, de ansiedade generalizada, depressão e você procura um remédio para aliviar, que seja 100% natural, eu super recomendo CapTrio. E para finalizar para vocês, gostaria de dizer que sim, continuarei o meu uso de CapTrio e recomendo, pois eu acredito que é um remédio 100% natural. E só para vocês saberem, eu estou há cinco dias sem tomar minha medicação para ansiedade e eu não estou sentindo falta da minha medicação de ansiedade. Eu ainda estou tomando sim minha medicação para dormir, para me ajudar a controlar o sono, porque quem me conhece sabe que eu tenho muito problema de insônia, mas em breve, logo em breve, eu sei que eu estarei largando, porque eu já estou fazendo desmame e permaneceri apenas com CapTrio. Então, eu usei, uso e recomendo. O CapTrio tem sido muito bom no meu processo de recuperação. Eu estou aqui gravando esse vídeo para dividir um problema de saúde que eu tenho há muitos anos, que acomete mais de 10% da população mundial e só quem tem sabe o sofrimento que é. Eu estou me referindo à depressão. Nos últimos anos, eu tenho tentado muitos tratamentos. E eu tenho procurado evitar esse medicamento arja preta, por todas as sequelas que nós sabemos que eles podem causar. E há quatro meses, eu iniciei um tratamento com medicamento natural, que chama CapTrio. E eu estou muito feliz e eu gostaria de dividir isso com vocês que sofrem do mesmo problema que eu. E eu estou muito satisfeito. Eu acho que minha vida melhorou muito, a minha relação com as pessoas, com a minha família. E por isso eu estou aqui querendo dividir isso com vocês. Não estou aqui para fazer propaganda não, tá? Não tenho nada a ver com essa empresa, mas eu acho esse produto aqui chamado CapTrio um produto muito bom. Eu estou muito feliz com ele.